Quero saber agora como é que vai ser pra Sagitário. A carta de Sagitário é a carta da força, determinando que é uma semana pra não se cobrar, é uma semana pra você aproveitar e lógico, deixar a semana mais forte, quanto mais com a tua inteligência, com o teu planejamento. Então quer dizer, você vai perceber quanto mais inteligência, mais planejamento, mais você vai conquistar, tá? Então é uma semana de planejamento. Agora não se cobre e não use aquela coisa da força bruta, não exploda com ninguém, hein? Então, boa semana! Boa semana!